Prometo ser breve aqui, vou sem rodeios pra deixar o pessoal debater porque é um assunto que vai gerar polêmica e vai aparecer essa semana na pauta do Congresso Nacional. O Plenário do Senado vai começar a analisar amanhã a PEC que proíbe a posse e o porte de todas as drogas. O debate será feito em cinco sessões, como estabelece o Regimento Interno, sendo que a votação do texto só deve ser realizada no início de abril. Enquanto isso, enquanto aqui no Brasil esse tema é debatido no Congresso e também no Judiciário, nos Estados Unidos, o estado do Oregon vai fazer o caminho inverso e vai voltar a recriminalizar as drogas. Eles descriminalizaram e agora podem recriminalizar. É o seguinte, há três anos eleitores do estado aprovaram um plano pra descriminalizar as drogas pesadas. Mas desde quando a lei entrou em vigor, em 2021, os casos de overdose aumentaram significativamente e as autoridades tiveram que redobrar os esforços para financiar programas de tratamento. Até mesmo alguns políticos liberais que adotaram uma nova abordagem em relação às drogas têm apoiado agora o fim desse experimento. Vou contar com a objetividade de vocês, pedir que vocês sejam breves nas análises. Diego, pode começar. Vamos lá, Abraão. Primeiramente, que bom que essa PEC está sendo discutida no Senado, que é o palco onde isso deve ser feito. Porque no Senado nós temos detentores de mandato otorgado pelo povo. Então é lá que as discussões têm que ocorrer. Não na Suprema Corte, onde nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, recebeu o voto popular pra propulsionar esses grandes temas da sociedade. E a respeito do mérito em si, que bom o Senado tá acertando em conduzir essa PEC pra uma possível aprovação. Porque não existe como você falar em legalização do porte de droga, porque o porte no Brasil segue sendo crime, mas ele já é despenalizado. E você não pode falar que é lícito a uma pessoa portar uma substância que, inevitavelmente, pra estar portando, ela tem que recorrer a um comércio ilícito, a uma boca de fumo, a uma biqueira, enfim, a um traficante. Não tem. Isso é uma incoerência. Sob o ponto de vista jurídico-penal, é um completo absurdo. E as próprias finalidades pras quais se discute a legalização do porte, elas não, enfim, também não têm grande coerência, né? Porque o porte seria pra você, legalização do porte seria pra você asfixiar as fontes de renda do tráfico de drogas. Mas as experiências internacionais mostram que não funciona dessa forma. No Uruguai, por exemplo, que o porte é legalizado, você ainda tem 70% do mercado ilícito funcionando. Em Los Angeles, que é o maior mercado do mundo, pra cada mil comerciantes ilegais, você tem somente 350 legais. Em Nova York, pra cada 1.400 vendedores ilegais, somente 5 vendedores legais. E pra finalizar bem rapidamente, maconha faz mal sim. Não caia nesse papo de que a maconha tem danos menores do que o álcool, não causa vício. Causa. Estudo de Stacey Grubber, da faculdade de Harvard, causa 20% de adicção a mais em relação ao álcool. Reduz a integridade das fibras cerebrais, o que pode levar a maior propensão pra depressão, pra comportamento impulsivo e violento, enfim. Tem tudo pra que, nós temos todos os dados, inclusive as experiências internacionais, pra manter aqui as drogas na Ilistud, acerta o Senado na discussão da PEC. E você, Paulo Loyola, se é a favor da descriminalização, Paulo? Completamente a favor da descriminalização. A questão do Oregon, especificamente, houve uma série de erros ali, mas o ponto central, inclusive, a questão da maconha lá não tá sendo voltada atrás, tá sendo voltada atrás, é porque se gerou um problema muito grande no consumo de fentanil, que é um opioide, uma droga bem mais pesada, que já tinha um uso muito grande no nível local e em todos os Estados Unidos, mas que, com o processo que ocorreu, havia a promessa de se criar juntos alguns centros de tratamento. Esses centros não foram criados, isso, de fato, atrapalhou muito o problema no nível local. Agora, sou muito a favor da legalização, porque eu acho que é a legalização que vai permitir um maior nível de conhecimento de onde estão os usuários, melhor tratamento aos usuários, pesquisas relacionadas aos usos medicinais de algumas drogas, como a própria maconha, que tem aí o canabidiol, que é o CBD, entre seus elementos centrais, que tem diversos ganhos para várias doenças, como Parkinson e depressão, entre outros processos, ansiedade e tudo mais. Não me parece que esse discurso conservador nos ajuda, nesse sentido, de entender o que essas questões podem nos ajudar em termos medicinais. Vamos dar o exemplo aqui, eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, da questão do tabaco, que reduziu o seu nível de consumo, principalmente entre os jovens, nos últimos 35 anos, perdão, nos últimos 10 anos em 35%, e isso só foi possível em função das campanhas e da legalização que foi feita em relação a isso. Diego falou aí da questão do álcool, o álcool traz penalidades muito maiores em termos de agressividade, gente que bate de carro e tudo mais. Então, a gente tem aí uma série de questões e quero só finalizar lembrando, olhem o que foi a proibição do álcool na lei seca nos Estados Unidos e o resultado que aquilo teve. Proibição vai sempre ser melhor para o tráfico, nunca para o resultado geral. Acácio e Deise, vocês querem falar? Se vocês concordarem, posso dar o tempo para o Diego, que está doido para... Pode dar o tempo para o Diego. Vamos terminar com pancadaria. Vamos lá, vamos lá, Diego neles. Então, vamos lá, bem rapidamente, porque o Loyola trouxe aqui o exemplo do tabaco, dizendo que houve a redução. Primeiro que nós temos uma fuga do mercado dos tabagistas para o mercado ilegal. Hoje, a pessoa mais pobre não está comprando o cigarro que é hipertaxado por conta das publicidades que tem que fazer, enfim, tudo mais. Ele está comprando o cigarro que é contrabandeado do Paraguai e esse dado não entra nesses números a respeito da queda. Até acredito que teve uma queda, mas esse argumento, ele não se aplica bem à questão das drogas. Simplesmente porque você não precisa legalizar uma substância para empregar campanhas do não consumo, para fazer, como o Paulinho disse aqui, mapear o usuário e fazer, enfim, abordagens diversas. Eu até concordo que tem que ser feito um estudo, tem que ser feito um debate. A maconha tem, sim, finalidades medicinais. Ninguém é contra isso. Isso, inclusive, já foi levado ao crivo do Poder Legislativo e o Legislativo já aceitou o uso da maconha. E só para finalizar, é importante a gente dizer que a opinião popular tem que valer muito nesse ponto. E a respeito da legalização das drogas, mais de 70% das pessoas é contra. Pesquisa do Datafolha. Então, eu acho que, novamente, o Congresso, ao pautar a proibição, inclusive do porte, está agindo conforme a vontade popular e, novamente, também no palco onde essa discussão tem que ser travada. Dez segundinhas. Vai, Paulo. Perfeito. Eu acho que, assim, se a gente vai se direcionar pela vontade da população, a gente precisa, hoje, colocar a câmera nos policiais em São Paulo, já que 88% da população é favorável a esse ponto. E só se tem dado confiável quando está legalizado, porque não tem dado confiável vindo do tráfico. E é isso, senhoras. Encerrado. Linha de frente dessa segunda-feira. Deixa eu agradecer muito aqui a nossa bancada, Deise Tiocare, Paulo Loyola, Acácio Miranda e Diego Tava.